Dias escuros e sol sem calor Horas de tristezas e de tanta dor Confiarei no meu Senhor Pois fui escolhido pra ser vencedor Posso até chorar, mas guardo a minha fé Ela estará firmada no Senhor Nome acima de todos e todas as coisas Incomparáveis são as suas obras Meu coração e fé firmado na rocha Confiarei no meu Senhor Que é maior que a tormenta Eu, Sadai, que está nas alturas Meu coração e fé firmado na rocha Confiarei no meu Senhor Que é maior que a tormenta Eu, Sadai, que está nas alturas Mais poderoso que as alturas do mar Quando lutas estiveres passando Você pode chorar, mas usa sua fé Eu, Sadai, que está nas alturas Meu coração e fé firmado na rocha Confia sempre no Senhor Que é maior que a tormenta Que é maior que a tormenta Eu, Sadai, que está nas alturas Meu coração e fé firmado na rocha Que é maior que a tormenta Eu, Sadai, que está nas alturas Meu coração e fé firmado na rocha Meu coração e fé firmado na rocha Meu coração e fé firmada na rocha